e bora galera olha a galera lá no dia lá que eu fiz o vídeo aí assim tá com um dia atrás aí ó e ela parece tá saneando para parir já galera tá chegando um raquinho aqui se Deus quiser ó ó tenho certeza faz certeza que ela parece tá saneando ó não sei o jeito dela ó ó ó como ela tá ó tá saneando para parir ó deu para mim ó tá vendo ó ó o jeito que ela tá ó é toda incluída vem chegando agora ó ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí e o ombro daquela fez e aí tá muito incluída vou mais tarde eu vou tá vindo olhar ela não vou deixar aí tu tá arreitando e olha como ela tá ó e o brubinho vamos ver se vai dar novinha boa né Deus quiser eu parei tudo assim é ok Matheus Oi ó graças a Deus deu certo né hahaha não aparelho agora mesmo o tempo em casa chega muito perto aíБáser dar uma botada noด eu vou voltar aqui desse mar né? vem vai vai os outros aqui estão deixando para parir também mas vamos estar amassando os nossos achos que agora era amassar a boi amassar a nuvia ai ó a ainda está lambendo ai ela pariu para o lado de lá agora que acabei de chegar está vendo? ele está do outro lado lá ó Olha essa outra aí, tá bem cheio já também. Olha essa outra ali. Amanhã nós não estamos indo aí. Olha, um piscinho muito bonito. Vou depois voltar para vir colocar ele para ver se ele mama. Acabou de parir, já está só querendo se levantar, está vendo? A peruvite é bem mansinha, não é brava, né? Olha o ombro que ela fez aí, olha. Olha, está vendo que os peitos dela também não é muito grande? É melhor. Olha o lado que o bezerro vai começar a chupar, né? Pois é isso, galera. Depois eu vou estar contando a ação do vídeo aí, para vocês verem. Já está ajeitando ele agora aqui. Ela não via bem mansinha. Ela só não é mais bonitinha para uma das contras. É machofando. Não sei ainda, eu vi. Eu vou já ser machofando. Não sei. Não sei, não. Ela perdeu de lá de lá. Foi ela perdeu de lá de lá. Puta. Não sei. 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 Não sei.